Vamos continuar girando ao vivo? De Rio Preto a gente vai para Arassatuba, porque tem mudança no atendimento a pacientes com suspeita de Covid-19. Priscila Andrade está em um posto de saúde da cidade, uma UBS, e ao vivo tem as informações. Como é que fica o protocolo a partir de agora, Priscila? Bom dia. Bom dia para você, Casa Grande. Excelente dia para todo mundo. A partir de agora, se você apresentar um mínimo de sintoma gripal, um sintoma leve que seja, procure um posto, um serviço de saúde aqui da cidade. Você será atendido e aí incluído, agregado a um tratamento contra essa doença. É diferente, porque antes, lá no início, se você só era posto, por exemplo, em afastamento ou em quarentena, quem tivesse percorrido algumas cidades, quem tivesse estado por um tempo em São Paulo, e também precisava apresentar alguns sintomas para que assim pudesse ser atendido aí com sintomas da Covid-19. Por que esse protocolo de atendimento foi mudado? Que força é essa que fez com que um protocolo de atender esses pacientes precisasse ser alterado? São dados extremamente relevantes, Casa Grande, que são divulgados pelo Boletim Epidemiológico aqui da Secretaria de Saúde, que apontou que nós estamos passando, testemunhando um avanço rápido do número de casos e do número de mortes. Segundo o Boletim, nós temos em média um crescimento de 30% nesses fatores por semana. E isso, agregado a outros dados, fez com que a Secretaria agilizasse o mais rápido possível essa alteração no protocolo de atendimento. Em resumo da ópera, Arassatuba está cheia de estar com pessoas doentes que estão circulando pelas ruas, espalhando a doenças. O jeito para tentar fazer com que essas pessoas fiquem em casa, em quarentena, é mudando esse protocolo para fazer com que as pessoas que apresentem o mínimo de sintomas ou sintomas leves, que estejam pré-sintomáticas, fiquem em casa. Tanto que esse foi um trecho enfatizado pela Secretaria de Saúde, Carmen Guariente, numa live ontem à tarde. A gente separou um trecho onde ela reforça esse pedido. Vamos ver. Com todo esse tempo de epidemia, com a análise da doença, hoje nós vamos dizer para você, quando tiver qualquer sintoma, principalmente se for simples, estou com o nariz escorrendo e febre, sensação de febre e dor de garganta, sensação de febre e diarreia, sensação de febre e cansaço, procure o serviço de saúde. É essa a orientação, é isso que deve ser enfativado. Nesta live, Casa Grande, também foi tocado um assunto extremamente problemático agora para a central, para a Secretaria de Saúde. Veja, quando as pessoas entram em quarentena, quando as pessoas já são colocadas nessa análise clínica de que precisa entrar no tratamento contra a Covid-19, ela passa a ser monitorada por essa central de monitoramento e de tratamento. Então, a equipe, ela sabe o endereço, o telefone, ela faz visita domiciliar, ela faz contato por telefone, faz testagem. Só que o que os profissionais de saúde, inclusive, levantaram nesta live, é que as pessoas estão sumindo. Pessoas estão evitando serem notificadas. São pessoas que estão fornecendo dados incompletos, incompletos, inverdades, em questão de endereço, de telefones, o que está dificultando o trabalho desses profissionais. Chama muita atenção essa preocupação, porque quando elas chegam aí na casa, em alguns casos, quando elas perguntam cadê essa paciente, a resposta é, ah, foi na farmácia, foi na rua, está passeando. Esse também foi um trecho que a gente separou aí da profissional de saúde na mesma live. Vamos assistir. Os casos que são confirmados e suspeitos, principalmente os casos positivos, fiquem em casa, porque a gente está comparecendo na residência para realizar o exame, até mesmo para fazer uma visita domiciliar e a pessoa não se encontra. É, eu acho que é importante. Cadê a pessoa que estava doente? Ela foi no mercado. Essa é a pessoa para ir ao mercado? No mercado, farmácia, padaria. Na padaria, menos em casa. Sim. E aí transmite, gente. Olha, para a próxima semana, a Secretaria de Saúde aqui de Aracatuba, ela deve divulgar aí um balanço geral com dados mais complexos, mais abrangentes, inclusive dados que o governo do estado de São Paulo exige para o Plano São Paulo. E é a partir da divulgação desse novo boletim que a Aracatuba vai poder saber, claro, agregando outras informações, se ela permanece, se avança ou se retrocede no plano de reabertura inteligente. Casa Grande. Olha, Priscila, definitivamente eu não consigo entender qual que é a dificuldade das pessoas em ficarem em casa. A gente não está falando agora, a gente está até mudando o discurso, né? No começo era para todo mundo ficar em casa, viu que não dava. A gente começou a falar para quem pudesse para ficar em casa, as pessoas mesmo assim não respeitam. Agora vem a notícia de que o povo doente, sabendo que está doente, com a confirmação da doença, mesmo assim fica batendo perna na rua. Então, gente, não adianta. Não adianta depois querer ficar chorando quando alguém da sua família morrer, quando o seu amigo for contaminado. Se você que está em casa, me acompanhando, que está nessa estatística da Prefeitura de Arassatuba, ou seja, está positivado para a doença e mesmo assim continuando para a rua, meu amigo, você não respeita o próximo, você não respeita a sua família, você não respeita a coletividade, realmente só pensa no próprio umbigo. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu queria conversar com alguém, inclusive, Priscila, dessas pessoas que se enquadram nesse perfil que a Prefeitura falou, que com certeza o Poder Público está preocupado e com toda razão, qual a dificuldade de ficar 14 dias dentro de casa? Ninguém vai morrer, gente. Ainda mais que a pessoa está doente. Aí sim pode ser que tenha uma morte, porque ela vai passar distribuindo o vírus por aí. O problema, Priscila, é que as pessoas vão sendo reforçadas por aquele discurso de que a doença, às vezes, quando está num sintoma leve, acha que está tudo bem, só que ela esquece que ela está espalhando esse vírus para Deus e mundo, o que é um perigo danado. Obrigado pelas informações e pelo alerta também aqui no nosso SBT Interior. Priscila Andrade, sempre ligada nas notícias da região para você.